Não adormeças mesmo! Espera! Não, não, eu não! RTP! E aí? Mas podes fazer aqui? Mas eu quero esperar que eu já estou morto! Tá! É preciso que os portugueses saibam que aquilo que se está a passar aqui na Madeira, está a acontecer não é por falta de aviso. Muitos madeirenses, muitas forças políticas, inclusive a nova democracia, têm alertado há um imenso tempo para esta situação. E a verdade é que nós estamos numa governação que é dominada por uma máfia. A Madeira é governada por uma máfia. Uma máfia que tem nomes, que tem pessoas. E essa máfia não perde eleições. Essa máfia não vai perder as eleições a 9 de Outubro. Essa máfia tem que ser combatida pelo Poder Judicial. Nós estamos a falar de uma estrutura bem organizada, com ligações muito fortes do ponto de vista até do meio empresarial, e que controla e que amarra e que torna refém a Madeira e os madeirenses. Não se pode agora pensar que os madeirenses, ou uma boa parte dos madeirenses, não têm estado ao longo de todo este tempo a alerta, a chamar a atenção. Mas as instituições democráticas, nomeadamente as da República, não têm prestado atenção a este problema. Na verdade, esta máfia que governa a Madeira tem primeiro de ser desmantelada antes de termos eleições. Nós entendemos que é fundamental o Presidente da República vir a público se pronunciar sobre esta situação e vir adiar as eleições até que o Poder Judicial desmantel esta máfia que governa e que mantém refém a Madeira e os madeirenses, para que só assim, só dessa forma, vamos ter a possibilidade de ter eleições livres. Se nós tivermos eleições a 9 de Outubro, nós vamos ter novamente o PSD a ganhar as eleições. Nós vamos ter novamente uma governação irresponsável. Vamos continuar a ter burla, vamos continuar a ter fraude, vamos continuar a ter a situação que temos visto nos últimos dias. E a verdade é que aquilo que se sabe não é tudo. Ainda há muitos esqueletos dentro dos armários para virem cá para fora. Aquilo que se sabe é apenas a ponta do iceberg. E se nós não tivermos neste momento um adiamento das eleições, uma intervenção do Poder Judicial, a responsabilização dos governantes que nos conduziram até aqui, nós não vamos ter uma democracia plena. É fundamental dizer e exigir que quem é responsável por esta situação tem de subir as escadas deste tribunal e tem de se apresentar perante a justiça e tem de responder perante a justiça. Nós não aceitamos que se continue a desculpar esta governação responsável. Nós não aceitamos que se continue a achar que uma região governada por uma máfia tenha depois o apoio, tenha depois a não atuação do Poder Judicial, da Comissão Nacional de Eleições e do próprio Presidente da República. Nós entendemos que neste momento é fundamental adiar as eleições, é fundamental desmantelar a máfia que governa a Madeira, só dessa forma é que nós poderemos resolver o problema que afeta profundamente a Madeira e os madeirenses. Obrigada. Obrigada. Obrigada.